Essa Negra Essa Negra Sem salta Essa Negra Essa Negra Sem salta Essa Negra Essa Negra Sem salta Essa Negra Sem salta Essa Negra Sem salta Essa Negra Essa Negra Essa Negra Essa Negra É salvar, é salvar, é salvar, é salvar 1 1 9 2 4 1 2 1 2 Essa negra sem sandália, é sabá 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 Essa nega sem satália é sabá Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti